Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, deixa seu like que é muito importante pra mim Compartilha o nosso vídeo, todo mundo que você conhece Nas suas redes sociais Lembrando pessoal, também que temos parceria com o site Laçador de Ofertas, tá? Todas as compras do site lá São os ingressos com desconto, né? Você vai ganhar 5% de cashback Colocando o nosso cupom lá na hora de finalizar a compra, né? Você vai escolher os ingressos que você quer Com desconto lá E na hora de finalizar a compra Vai ter lá o localzinho pra você colocar o cupom Você vai colocar o cupom RafaELRCG Que é o nosso E vai ganhar 5% de cashback, tá pessoal? E também o Prime Gourmet, né? Na compra do Prime Gourmet Vocês colocam o nosso cupom também RafaELRCG Eles vão ganhar 5% de desconto no Prime Gourmet, tá pessoal? Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo pelo meu Instagram Aqui na descrição do vídeo, tá? Rafael, arroba... Bom, arroba Rafael Cavalcante RCG Os links do site e do Prime Gourmet Estão aqui na descrição do vídeo, tá galera? Isso aí, estamos em gramado hoje Quinta-feira Quinta-feira Dia 10 de março de 2022 Eu ia falar 21, mas a 22 Vamos ver como é que tá o movimento por aqui Agora quase 11 horas da manhã O movimento tá tranquilo Agora 26 graus Tá bem tranquilo Ainda tem já começando Daqui a pouco, pessoal É... Começando no dia 10, né? Daqui fim do mês vai começar já o período de Páscoa, né? Daqui mais um tempinho já vai começar A arrumação Da... Decoração da Páscoa Tudo direitinho, né? Vocês vão ver aí como é que vai ficar bem diferente, né? Os coelhinhos, os árvores de Páscoa Bem interessante, né? Estamos aqui na Rua Coberta Vamos ver se essas plantas aí Eu achei cresceram mais um pouquinho, viu? Não tava assim tão grande, não Qual a impressão minha? Eu nunca olho pra cima Mas acho que cresceu Tem pouca gente também, pessoal Na Rua Coberta, tá? Além do outro lado do Largo da Borges Lembrando, pessoal Tem uma cervejaria lá dentro Largo da Borges, né? Tem uma cerveja diferente lá Quem vier e gosta de cerveja Pode ir lá no finalzinho Provar, tem vários tipos de cerveja Aconselho a vocês irem provar lá também Tem um... Aqui na Floribau, pessoal Também tem um chopp de cacau, tá? Vizinho ao Largo da Borges Aqui nessa loja da Floribau Tem um chopp de cacau Muito bom também Pra vocês conhecerem aí, tá? A Coruja também, pessoal Podem procurar pra conhecer Que é uma cerveja viva Muito boa Depois eu mostro pra vocês Quando eu comprar outro Eu mostro pra vocês Faço um vídeozinho pra vocês, tá? A gente volta no grupo também Tem o nosso grupo do WhatsApp, pessoal Quem quiser entrar Vai no meu Instagram, tá? Que eu vou adicionar no grupo E é isso aí Hoje, quinta-feira De sol em Gramado E a 10 de março Tudo tranquilo Tem pouco movimento hoje na cidade, pessoal Pelo menos agora, né? Não sei se mais tarde Vai aumentar um pouquinho Nós estamos aqui na Borges de Medeiros Ali na frente, pessoal Tem restaurante bom também É o Boteco do Gnome, tá? Do outro lado ali Tem o Gnome Lanches Então quem quiser aí A comida é boa, tá? O preço não é tão caro E aí, pessoal? A direita ali, ó Boteco do Gnome Lanches E aqui na frente Boteco do Gnome Aqui é o espaço Tô de férias Aqui na esquina Espaço Tô de férias Bem legal aí Tem que vir gravar isso aí Vamos seguindo aqui Pela Borges Vocês podem ver Que a cidade tá tranquila Porque a Borges de Medeiros Tá bem tranquila Não tem movimentação Quase nenhuma de carro Tá bem sossegada Onde você vê isso aqui cheia É porque a cidade tá cheia É o ponto onde é assim É o ponto onde fica Mais concentrado de gente, né? Você tem como saber Se tá bem cheio ou não Hoje tá bem tranquilo Tem a Johnny Rockets aqui Pessoal à esquerda ali Seguindo aqui pela Borges Tá aqui, galera Nessa lojinha da Floribau Aqui, ó Tá, aqui à direita Vocês estão vendo ali Chope de cacau Tá até uma plaquinha lá em cima Chope de cacau Tá? Tem também aqui O Largo da Borges Vamos seguindo aqui Palácio dos Festivais Também tá ali, pessoal Tem os ingressos Do Bustur, tá? Vocês vão ver aí São três tipos de ingressos, né? De um dia Dois dias Ou três dias Pra vocês comprarem, né? Quem tiver interesse também Igreja São Pedro Hoje o dia tá bonito Tá bem bonito Ontem tava mais ou menos assim Mas do nada fechou Começou a chover De outro voar de tudo Do nada, pessoal Vocês vão notar isso aqui Quando vocês estiverem por aqui Vocês vão notar isso Tá? Assim, esse clima tranquilo 26 graus Mas do nada Fecha o tempo Chove Chega aí Cai graniz Depois abre o tempo Acabou o problema Cai a encerração E tudo depois Como se fosse acontecer É incrível Então muita gente Que pergunta Tá calor aí Tá calor Mas traga um casaco Traga alguma coisa E se fosse aí Leva um casaco Leva alguma coisa Porque pode ser que esfre Ou pode ser que chova É imprevisível O tempo aqui em Gramado Entendeu? Aqui é muito imprevisível O tempo Então não tem como dizer Vocês, ah, vai fazer frio Vai fazer calor Não tem Normalmente tá calor Pode ser que passe dias aí Só de calor Não chova nada Mas pode ser que chova do nada Então Tem que estar preparado, né? Aqui é a rota Da Avenida das Hortências Com a Avenida Bois de Medeiros E o caminho vai para não? Ó Vai ver que sai da frente É isso aí, galera Vamos seguindo ali Pra rua Ó, pra rua torta Ali em cima O pessoal ali Arrumando 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 ali A decoração aqui Do canteiro, né? Achando tudo bonitinho E breve, breve Aí já vai começar A Páscoa, pessoal Comenta aí embaixo Quem vem agora No período de Páscoa Vai ver os coelhinhos aqui É bem legal também, né? São os eventos aí Principais, né? Do ano É o finalzinho Do Natal Luz, né? No início do ano Aí vem a Páscoa Vem a Vem a Festival de Cinema também Que é em Agosto, né? Fecha da Colônia Aí depois Natal de novo Só esses períodos aí Principais, né? Aqui em Gramado Vamos subir ali Pra ver como é que tá A rua Só quero falar Rua coberta A rua torta aqui Fecharam a rua torta Pessoal Pra carro A gente não pode nem passar Com o carro Tem que ser a pé agora Vê se consigo passar Pra lá de carro Aí o pessoal Toda vez que a gente passa aqui Tem que ter gente tirando foto Vê se tem muita gente agora Tem bastante Não, tem um pouquinho só Mas é isso aí meus amigos Olha a fumacinha aí Comenta aí Que a gente anda Nessa fumacinha também Eu nunca dei não Mas acho que deve ser legal, né? Você andar pela cidade Assim com esse negócio aí Deve ser bacana Então é isso aí meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não for inscrito Já se inscreve Deixa seu like Que é muito importante pra mim Compartilhe nosso vídeo Todo mundo que você conhece Nas suas redes sociais Um abraço A cada um de vocês Estamos chegando a 4 mil inscritos Muito obrigado a cada um de vocês Pessoal que está se inscrevendo Está comentando Está compartilhando Muito obrigado mesmo Então eu espero que tenham gostado do vídeo Espero vocês para os próximos vídeos E até mais